Hoje no programa Em Tuas Mãos é sobre a juventude e como que a igreja trabalha todo esse olhar carinhoso para esse público que é tão sedento de Deus. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre os jovens, eu converso agora com Dom Francisco de Assis, ele que é bispo de Campo Maior, mas também é bispo referencial no Regional Nordeste 4 para a juventude. Dom Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Que bom conversar com o senhor na manhã deste domingo. Bom dia, muito obrigado. É uma oportunidade também para falar da juventude. Eu agradeço desde já. E para iniciar então essa nossa conversa, eu quero saber do senhor que olhar pastoral é esse que a igreja tem para os jovens. Acredito que o Papa Francisco diz, o coração da igreja é jovem, porque o anúncio do evangelho também nunca envelhece. O evangelho sempre se renova. Então, por isso, o coração da igreja é sempre jovem. Inclusive, o Papa Francisco deu uma entrevista que se tornou livro, Deus é jovem. De primeira mão, você percebe que título é esse, Deus é jovem? Nós temos uma imagem de um Deus envelhecido, uma imagem, entre aspas, de um Deus envelhecido. Aí nós vamos perceber justamente isso. O amor não permite que alguém envelheça, que fique para trás. Então, como Deus é plenamente amor, disse São João na primeira carta, então, Deus é jovem. E Deus também é jovem porque Deus tem sempre um sonho que é o bem das pessoas e que as pessoas conquistem a salvação. É o sonho de Deus e o que anuncia a igreja a partir da fé em Jesus Cristo. Mas o sonho de Deus também é que a sociedade seja cada vez mais fraterna. Esse é o sonho de Deus. E Dom Helder Câmara, a serbista do Recife, na década de 80, ele ensinou o seguinte. Quem tem um sonho nunca envelhece, porque sempre tem razão para viver. Então, essa é a motivação que a igreja católica está dizendo ao jovem para que o jovem se levante, para que o jovem assuma o seu protagonismo na igreja e na sociedade. E no ano do laicata, é bom dizer, o jovem é um cristão leigo. Então, tem uma missão a desempenhar. O senhor acredita que a juventude, ela estar mais atenta a esse chamado, escuta de forma mais sensível esse chamado da igreja, esse chamado de Deus? Depende da igreja. Eu acredito e está em Amores Letícia. O Papa Francisco disse em Amores Letícia que nós temos que conquistar, atrair, cuidar e fazer com que a pessoa permaneça. Eu acredito que a grande missão, por isso mesmo, o grande desafio da igreja é conquistar. Agora, eu escutei uma palestra esses dias de um filósofo que dizia o seguinte. Quem quer conquistar, tem que amar. Então, é um olhar amoroso que conquista. Esse olhar amoroso a gente encontra no Papa Francisco, quando fala do jovem. E esse olhar amoroso a gente também encontra na igreja. A igreja ama os jovens, tem um carinho especial pelos jovens. Então, eu não posso dizer, aquele jovem não tem jeito, aquele jovem é uma realidade perdida. Não é. É só se aproximar com cuidado, atrair e conquistar pelo amor. Todo jovem tem uma vida pela frente, tem uma história a escrever. Então, a igreja quer ajudar o jovem a escrever a sua história. Não há caso perdido para quem crê no evangelho, sem dúvida nenhuma. E um dos mais novos projetos para a igreja no Brasil, quando o assunto é juventude, é o projeto ID. Eu quero, então, que o senhor explique um pouco mais de como que nasceu esse projeto, de como que esse projeto vai atuar na igreja aqui no Brasil. Eu já estive participando de diversas reuniões, antes de ser ordenado bispo e vim para o Piauí, quando estava em Pernambuco, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Garanhuns. Antes de chegar aqui, participei de diversas reuniões como padre. O Papa Francisco é uma das figuras, entendam, os jovens, uma das figuras mais citadas em reuniões, em assembleias. Eu estive participando agora da primeira assembleia da CNBB, a minha primeira assembleia da CNBB, em abril último. E o Papa Francisco é citação obrigatória em quase todas as falas que a gente escuta. E quando a gente pega um documento da igreja, como o documento Cristãos Leigos e Leigas, do ano do laicato, Iniciação à Vida Cristã, nós vamos encontrar ali muitas citações que vêm do magistério do Papa Francisco. Então, o grande incentivador do projeto ID é o Papa Francisco. O Papa Francisco, vamos dizer assim, ele tornou-se Papa, foi eleito Papa em 2013. E na agenda do Papa já estava a jornada mundial, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o primeiro compromisso do Papa Francisco em uma viagem apostólica, e para a felicidade nossa, foi no Brasil. E ali nós pudemos descobrir, ou começar a descobrir, quem é o Papa Francisco. É aquilo que ele fala. É o homem da proximidade, é de um coração terno, de uma mensagem clara, de uma linguagem simples. E o Papa Francisco se relacionou e se comunicou com os jovens da jornada mundial no Rio de Janeiro de forma extraordinária. Ele tem jeito, tem empatia, tem comunicação fácil. E o Papa disse, quando encerrava a jornada mundial da juventude, indo ao evangelho de Marcos 16, versículo 15, ID pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os bispos, inteligentes, e também atenados, orantes, pegaram a palavra ID. Então, daí nasceu o projeto ID, que começou a ser pensado em 2017. Aconteceu uma reunião de três, digo melhor, aconteceu uma reunião de 4 a 7 de setembro, ano passado. E lá, Dom Wilson Basso, que é a ser bispo de Imperatriz, e também o bispo referencial para a pastoral da juventude da CNBB, ele convocou todas as expressões juvenis do Brasil e a Comissão Episcopal para a Juventude e começou a traçar o projeto ID. Então, nasceu ano passado. Qual a intenção do projeto ID? É formar o jovem e enviar o jovem em missão. A partir do magistério do Papa Francisco, dos documentos da igreja, doutrina social, e também da necessidade que o mundo tem de jovens protagonistas. O Papa Francisco, em uma de suas cartas, ele diz o seguinte, olha, cuidado com o jovem que se joga no sofá e fique esperando que os outros façam o futuro dele. O jovem tem que se levantar, calçar seu sapato, erguer a cabeça, porque cada jovem é protagonista. E é de verdade, a própria faixa etária diz, quem tem 17, 18, 19 anos, por exemplo, tem um grande futuro pela frente. Agora, esse futuro do jovem hoje está ameaçado. Ameaçado pela falta de perspectivas, ameaçado pelo desemprego, ameaçado pelo jovem que termina o curso universitário, se gradua e não tem mercado de trabalho, ameaçado pelos problemas, vou dizer, afetivos, os problemas familiares, e o jovem adoece. Por isso que nós encontramos o que não era possível encontrar em décadas passadas, era o jovem com depressão. Hoje eu me deparo com jovens depressivos. Por quê? Bom, é falta de horizontes. Então, a igreja tem que trazer o jovem para perto dela e mobilizar o jovem para que ele assuma seu protagonismo, dizendo, você é capaz, você tem condições, Deus colocou dons especiais no seu coração, você é um missionário. Ide, essa é a proposta do projeto. E de que forma, então, que o Regional Nordeste 4 vai trabalhar o projeto IDE? O projeto IDE, ele tem as esferas para que sejam trabalhadas. Só que a Comissão Episcopal para a Juventude diz o seguinte, cada diocese, claro, é autônoma. E cada diocese está, vamos assim dizer, numa realidade concreta. O que serve para o Campo Maior, talvez não sirva para o Eiras. As realidades são diferentes. O que serve para uma diocese no sul do país, talvez, para nós, seja estranho aqui no norte do Brasil, nordeste do Brasil, na diocese de Campo Maior, por exemplo. Então, o projeto não é fechado. Ele dá pistas de ação, ele dá motivação, ele indica as fontes de estudo e de trabalho, mas diz o seguinte, que cada diocese, a partir do projeto, seja criativa, que comunique, porque o projeto, ele é uma sugestão, que faça-se, agora, sem se descuidar da realidade. Aqui no Nordeste 4, na igreja do Piauí, nós já tivemos uma reunião no início do ano. Eu estou chegando no Piauí. Os padres e coordenadores já estão aqui nas dioceses. Então, era preciso que eu ouvisse um pouco a realidade. Qual é a realidade da juventude? Quais são os desafios da igreja do Piauí, nas suas oito dioceses, para evangelizar a juventude, para atrair a juventude, para formar a juventude? E, enfim, o que é que nós podemos fazer? E depois nós tivemos a visita do próprio presidente da comissão da juventude, Dom Wilson. E ele também perguntou a nós, quais são os desafios da juventude? Quais são os caminhos que nós temos para dizer aos jovens que por aqui dá certo, por aqui é possível ir, a gente pode chegar. Aqui está o caminho da esperança. Então, nós tivemos essa reunião com Dom Wilson, não só apenas os padres, coordenadores e o biso referencial, mas também representantes de algumas expressões juvenis da nossa igreja do Piauí. E nós estamos planejando para realizar em fevereiro de 2019, logo após a Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, nós queremos realizar uma semana missionária, feita pelos jovens de todas as dioceses, e também valorizando todas as expressões juvenis. A juventude, meu Deus do céu, é muito eclética, é um grande leque. Dentro da própria igreja católica, a juventude não tem uma face só, ela tem diversas faces, na sociedade mais ainda. A juventude tem diversas faces. Veja só que desafio imenso, né? Conseguir dialogar com a diferença. Agora, na sociedade de hoje, quem não dialogar com a diferença é que sai perdendo, sem dúvida nenhuma. E já estamos na expectativa do sínodo dos bispos, que acontece agora no mês de outubro. De que forma, então, que esse tema voltado para a juventude vai ser trabalhado, vai ser refletido pelos bispos? E o que se espera desse sínodo? Acredito, sem dúvida nenhuma, que o sínodo dos bispos para a juventude nasce das Jornadas Mundiais. Do Rio de Janeiro, da Cracóvia, na Polônia, nome difícil de falar, depois, a que acontecerá agora em janeiro, do Panamá. Então, o sínodo nasce daí. É daquilo que o Papa Francisco, ele vê. Ele foi cardeal, arcebispo cardeal, em Buenos Aires. E quando o Papa foi nomeado, só um parêntese, ele disse assim, eles escolheram um Papa que veio do fim do mundo. Perfeitamente, a expressão é lindíssima, o fim do mundo são as periferias do Terceiro Mundo, como nós vivemos aqui. Então, o Papa, ele é um homem que veio dessa igreja da periferia. Então, ele conhece a realidade da juventude. Mas também ele escutou os apelos da juventude nas Jornadas Mundiais. E também os resultados das Assembleias pré-sinodais que aconteceram nos diversos países, nas diversas conferências episcopais. Aí, daí nasce o sínodo da juventude, que vai acontecer agora, no mês de outubro, de 3 a 28 de outubro. É grande expectativa. Até porque o tema é muito interessante. A juventude, a fé e o discernimento vocacional. A juventude, é interessante, não se trata de uma pessoa, mas a juventude é um lugar teológico. Quer dizer, é um lugar onde diversas realidades acontecem. E essas realidades podem ser transformadas à luz do Evangelho. Por isso, pode-se falar que a juventude é um lugar teológico. A fé, porque nenhuma resposta a esses desafios que o mundo tem pode ser dada apenas pela mente, pela razão. Melhor que seja, essa é a fonte primeira para responder às necessidades tantas que a sociedade tem, que a juventude tem, que apresenta, é a fé. Mas a fé não é abstrata. A fé é conhecer Jesus, seguir Jesus e anunciar Jesus. A fé não é dizer eu creio. Não. É eu conheci Jesus. Eu persevero com Jesus. Eu anuncio Jesus. Isto é fé. Então, isso nós temos que dizer, estamos dizendo à juventude. E o discernimento vocacional. Afinal de contas, todo jovem é protagonista. Falei agora há pouco da sua história. Mas não só da sua história individual. Quem se individualizar no mundo de hoje, bom, nem sei se vai ser feliz. Porque a nossa felicidade, por incrível que pareça, a nossa felicidade se dá no confronto com o outro, com o diferente. Então, discernimento vocacional. Eu tenho que saber quais são meus valores cristãos, quais são meus valores familiares, quais são meus valores profissionais. E dentro de um mundo embaraçado por ideologias e muitas contra a vida, são caminhos de morte, como é que eu me posiciono dentro dessa sociedade? Eu costumo dizer, como é que eu posso fazer a diferença? Isso é o discernimento vocacional que vai dizer. Como é que eu posso fazer a diferença? Como é que o jovem pode fazer a diferença? Então, vamos voltar. Conhecendo Jesus. Vivendo a sua fé na igreja. E aí, com os outros jovens, partilhando seus sonhos. E criando perspectivas para o mundo melhor. Então, as nossas perspectivas são imensas. Porque quando o sínodo dos bispos fornecer o material para a igreja do mundo trabalhar, nós vamos ter um outro evento importantíssimo, que é a Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Quem dera que muitos jovens do Piauí pudessem ir para a Jornada Mundial no Panamá. Primeiro, para ter um encontro com o Papa. O Papa confirma a fé. É Pedro entre nós. E também o encontro com as culturas. Puxa vida, as culturas, elas formam a pessoa. Elas formam a consciência. Elas abrem os horizontes. Até porque a gente vive tempos tão difíceis no Brasil, onde se a pessoa se isolar, se o jovem se isolar, ele vai dizer, puxa vida, o que é que eu posso fazer? Mas, em contato com outras realidades, ele vai dizer, puxa vida, tem gente que sofre mais do que eu, por que é que eu estou parado? Ou então, tem gente que sonha mais do que eu. Então, ele pode me ajudar a ser otimista. Tanta coisa bonita, com certeza, a gente vai aprender do sínodo e também da JMJ 2019. E falando em Jornada Mundial da Juventude, eu quero então aproveitar esse momento e pedir que o senhor convide os jovens que nos assistem nesse momento para participarem dessa jornada lá no Panamá. Dá tempo ainda, mobilizar os jovens para que cada diocese pudesse ter uma representação no Panamá. Tem custos, sim, claro, tem custos. Mas, fazendo isso de forma comunitária, é possível conseguir esses recursos, não é? Gincanas e sorteios, enfim. O importante é que, vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras, não pensando na distância de avião, não é tão longe, é assim, que muitos jovens do Piauí, do nosso regional, possam ir para esse encontro com o Papa Francisco no Panamá e trazer para o Brasil, para o nosso regional, tantas motivações para que a gente possa, de fato, agora eu vou apresentar, implementar o projeto ID, tão bem elaborado, para a Igreja do Brasil, ano 2018, 2019 e 2020, implementar esse projeto aqui no regional Nordeste 4, nas nossas oito dioceses do Piauí. Essa é a minha motivação. Vamos juntos, eu também irei. Então, Dom Francisco, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que bom conversar com o senhor neste dia e apresentar para todos aqueles que nos assistem nesse momento, todos esses projetos de evangelização que envolvem a juventude e como isso é importante para a Igreja, para o mundo em geral. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com você e com todos os que agora me veem, porque é uma oportunidade maravilhosa de levar à frente esse entusiasmo para o jovem. Eu acho que entusiasmar quer dizer encher de Deus. Então, quando a gente leva Deus para o coração de alguém, com certeza vem uma resposta. Então, essa foi uma oportunidade. Eu que agradeço e fiquei muito feliz. Eu acho que é uma oportunidade.